Podem me chamar e me pedir e até rogar E podem mesmo falar mal, ficar de mal que não faz mal Podem preparar milhões de festas ao luar Que eu não vou ir, melhor nem pedir Eu não vou ir, não quero ir E também podem me obrigar e até sorrir E até chorar e podem mesmo imaginar O que melhor lhes parecer Podem espalhar que estou cansado de viver O que é uma pena para quem me conheceu Eu sou mais você O que é uma pena para quem me conheceu Podem espalhar que estou cansado De viver o que é uma pena para quem me conheceu Eu sou mais você O que é uma pena para quem me conheceu O que é uma pena para quem me conheceu